Turistas que eram obrigados a pagar para assistir ao pôr do sol na praia do Jacaré, na Paraíba, agora podem curtir o espetáculo de graça. Os bares que invadiram uma área de preservação permanente, onde a vista era mais bonita, foram demolidos depois de uma decisão judicial. E a orla voltou a ser pública novamente. O município de Cabedelo fica a pouco mais de 10 quilômetros de João Pessoa. Aqui, a natureza oferece um espetáculo a seu aberto, o pôr do sol na praia do Jacaré, um dos mais bonitos do país. Esse guia de turismo conta que, apesar do nome sugestivo, o lugar não é uma praia. Toda essa imensidão de água doce é o rio Paraíba, e Jacaré aqui só é em escultura, paradinho para foto. Os aviões que vinham para fazer comércio com a cidade pousavam na água do rio, literalmente. Eram hidroaviões, né? Tinha um avião em específico que trazia o querosene Jacaré, que na época era muito comercializado. Era um querosene que a cidade se utilizava, e na lata do querosene tinha o desenho do tal Jacaré. A população da cidade passou a apelidar esse avião de O Avião Jacaré. E o local onde o avião pousava, no rio, passou a ser tradicionalmente conhecido como o local do Avião Jacaré, a Praia do Avião Jacaré. Com o passar dos anos, a Praia do Jacaré se tornou um dos pontos turísticos mais famosos da Paraíba. Natália veio de Brasília para conhecer a região. Foi a minha prima que me chamou para passar férias aqui, e a gente já tinha indicação de uma tia que veio no ano passado, e disse que era lindo pôr do sol aqui no barco, que tem um rapaz que toca saxofone, e a gente se animou. Já essa família do Mato Grosso do Sul colocou o passeio no roteiro das férias. O que mais nos encanta, que a gente ouve o pessoal falar, é o pôr do sol, com o saxofonista, o Jurandir, tocando. Diz que é muito lindo, todo mundo recomenda, diz que é imperdível. Então, por isso que a gente está vindo. Enquanto alguns admiram a paisagem, outros aproveitam para ir às compras. Dona Zizi tem 82 anos e veio em uma excursão de Aracaju. Essa é a segunda vez dela por aqui, e achou tudo bem diferente. Não existia nem esse calçadão, nem essas barraquinhas de artesanato. Era um barco flutuante, um restaurante flutuante, e com música, e a gente esperava, era a terra. Esperava ver o pôr do sol desaparecer. A senhora acha que ficou melhor agora? Está bem melhor, bem melhor mesmo. Está uma cidade. Hoje o Parque Turístico Municipal do Jacaré está assim, um calçadão com restaurantes e uma infinidade de lojas de artesanato. Também foi construída uma praça de alimentação que oferece comidas típicas da região. Tudo isso preservando a natureza. Uma mudança que só aconteceu depois de uma decisão judicial para demolir quatro bares. As construções passavam do limite permitido por lei e estavam de forma irregular em cima do Rio Paraíba, uma área de preservação permanente. Os bares ocupavam toda essa área onde hoje fica o parapeito. Na época, o turista que quisesse ver o pôr do sol era obrigado a entrar nos empreendimentos e pagar para ver o espetáculo da natureza. Então, além de você ter a pré privatizada por quatro pessoas, quatro empresários, você tinha a situação de outras pessoas não poderem também levarem seus produtos, não poderem comercializar lá. Apenas essas quatro pessoas. Sendo que elas não tinham nenhum tipo de permissão da União e não pagavam nada pelo uso desse espaço. Fora as questões ambientais existentes, por exemplo, não é permitido você construir espelho d'água e eles foram avançando metros e metros em espelho d'água, construindo contra a legislação ambiental. Depois descobrimos que eles também não utilizavam um sistema regular de esgotamento sanitário, então acabava que todos os dejetos dos bares eram soltos no Rio Paraíba. A situação fez com que o Ministério Público Federal acionasse a União, proprietária da área. Foram mais de oito anos de tentativas de acordos com os comerciantes, que decidiram entrar na Justiça pedindo para permanecer no local. Mas no entendimento deste juiz federal, os quatro bares tinham que ser demolidos. Por se tratar de uma área pública, qualquer tipo de ocupação, ela depende necessariamente de uma autorização por parte do ente público responsável. No caso, ali, por ser um terreno de marinha, ele é de propriedade da União. Não existia, tecnicamente, nenhum ato autorizativo, nenhuma permissão da União para que aqueles empreendimentos desenvolvessem atividades ali no local. Então, essa era a primeira grande irregularidade. A segunda irregularidade, que é o tipo de atividade econômica que era exercida ali, dependia de licenças ambientais específicas, que também não existiam no local. Foi feito um acordo. Os comerciantes puderam retirar as estruturas para aproveitar o máximo possível de material. Cerca de 50 mil telhas e 80 toneladas de madeiramento. A área ficou irreconhecível, como é possível ver nestas fotos. Todas essas estacas foram removidas do espelho d'água. Só assim, as obras de revitalização puderam ser iniciadas. Depois de tudo limpo, começamos a fazer a pavimentação daqui, a urbanização, o plantio dessas árvores, foi colocado todo um guarda-corpo. Enfim, foi urbanizada toda a área. Bom para a natureza, melhor para o turista. E após essa retirada, houve uma valorização do espaço onde tinha esses bares, onde aí o turista pode chegar ao Parque do Jacaré e poder contemplar aí, com o pôr do sol, justamente com esse turismo de contemplação. Onde antes o turista vinha para o Parque do Jacaré, ele pagava um valor a esses bares, e hoje não. Ele tem essa gratuidade em apreciar o pôr do sol, justamente do chão, da terra aqui, apreciando sem custo nenhum. Então esse turismo de contemplação hoje veio acrescentar ainda mais o Parque do Jacaré. E no finalzinho do dia, lá estão elas, centenas de pessoas, acompanhando o pôr do sol na Praia do Jacaré, de graça. Quem quer um passeio diferente, pode pagar para assistir de um barco. Enquanto o sol ainda está no céu, os passageiros entram no ritmo do forró. Mais logo o ritmo muda. Uma canoa surge nas águas do rio e traz o esperado saxofonista tocando o bolero de Ravel. Um encantamento que vai até o último raio de sol. Um encantamento que vai até o último raio de sol.